Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais uma partida diretamente aí das finais da W3 Champions de Warcraft 3. Vou fazer... eu quero começar agora alguns vídeos, acho que é importante eu mostrar a primeira tabelinha, né? A situação do campeonato tá assim, pra que vocês possam acompanhar, né? Colophore contra Ice-Orc vai ser essa série, o vencedor hoje enfrenta o James. Então, bora pra match. Ice-Orc jogando de Orc? Porque se Ice-Orc jogasse de humano, ele estaria traindo a Horda. Perfeito. Do outro lado, vamos ser Colophore. Tem uns players, né, cara, que escolhem alguns nicknames meio comprometedoros. Amores, né, velho? É tipo o Rap. Rap, o momento que ele ficar triste, ele tá traindo o próprio nickname, né? Ice-Orc. Se o cara deixa de jogar de Orc, ele perde a essência dele. Ursinho Carioca. No momento que ele se muda pra São Paulo, ele deixa de ser carioca, velho. Tá errado, Ursinho Carioca. Vocês percebem essas concepções, né? Que podem trair... Olha aí, ó. Já traiu o seu próprio nickname ao vivo, velho. Já traiu, velho. Aí, ó. Provou meu ponto ao vivo, velho. Ele provou meu ponto ao vivaço, velho. Vamos lá, Colophore. Tá começando o primeiro campo. Mas por isso vai ser melhor. O que é o antes doaal? X-Orc,czynco. Vai ser melhor, ó. Está fazendo pressão para cima da primeira arquirinha. Até achei que ele ia buscar a arquirinha, mas opta por não. Então, não temos First Blood por enquanto. Ou como diria, recebendo feedbacks aí de algumas pessoas, né? O Force Blood. Tem fiscal de Fisk no chat hoje? O Force Blood. Summon não vale na lista não, hein? As copas de uns estão sob ataque. Roubam um tomo de agilidade ou tomo para ele. Roubando mais algumas coisas, roubou o item. Cara, eu não lembrava que esse campo aqui tropava um tomo e um item. Interessante. Bom, pressão inicial aí para o Ice Orc. Evitando com que o Colorful pegue o level 2. Agora vem o level 2 aí, hein? Ou será que não? Ou será que ele vai vir contestar? Não conseguiu chegar a tempo. Precisa comprar suquinho, suquinho de melão, suquinho de melancia. Comprar suquinho de regeneração agora. Blade Master, sola geral. Keeper tem o maior medo do Blade Master porque ele tem muito dano. que as tropas de um jogador estão sob ataque. Ai, Sword. Fazem. Chate. Esse líquido verde é o que? É suco de melão, melancia, limão. O que pode ser o suquinho aqui? É tentar expandir. As tropas de um jogador estão sob ataque. Chorek. Muito bom, muito bom. Tomada de erva. Chazinho, pode ser um chazinho também, né? Vai ser um chazinho. Guaraná. Perfeito, perfeito, perfeito. Puxa alquimista. Alquimista com aço de bombe. Reduz a armadura. Ó, ó. Já toma bastante dano. Tá tomando mais um. Mais um chazinho. Vai ficar. Bonitão ali, né? Pode ser Dolly. Pode ser Dolly. Dolly Guaraná. Perfeito, perfeito, perfeito. Pode ser um aquate. Um Guaranazito. Vai querer fazer o campo por aqui? Sei não, hein? Sei não. Você tá cercado. Você tá preso. Você tá preso por aqui, tomando bastante dano. Bastante dano. Será que vai dar pra salvar o Shadow Hunter e acabar caindo? Colorful Ash. Uma gigantesca punição contra o Ice Orc. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tão... Ai, ó. Joga-se de bombe. Vai tomando dano pelo tempo e reduz a armadura. Acabou o jogo do Orc, velho. Já tem expansão. Ainda tá level dois. Shadow Hunter morreu. Perdeu um monte de boneco. o jogo tá lá merda já pro I-Sort vai pra segunda do Sint of War pra fazer produção agora massiva de unidades tier 1 vai ser Mass Hunter's Archer como eu sempre comento, Elfo é a raça perfeita pra fazer punições orc parece forte nisso? parece, mas experimenta ficar fora de posição no mapa fazendo um campo e o Elfo tá lá junto com você, nossa o Elfo te arrebenta, meu irmão as tropas de empolgadores estão sob ataca por sua poção esse orc quer muito matar alguma coisa, só que ele não sabe quem o jogo já tá muito forte pro Call of Duty, velho aqui é 1 a 0 aqui é 1 a 0, mas absoluto, velho com toda certeza do mundo, aqui é 1 a 0 não existe concepção de zika que ziki que eu acabei de zikar, velho não existe aqui é 1 a 0 esse orc tá level 2 vai acabar perdendo... não, 20 anos de vida agora ele tá forçando o fight no total desespero, velho dois heróis no level 2 contra dois heróis no level 3 é uma fight muito desesperada, velho pegou o level 3 foi pra ward 2 vai perder o play de master pode chamar, pode chamar, pode chamar o gg já aí, 1 a 0 perfeito, Call of Duty abre 1 a 0 e agora a gente vai pro segundo mapa agora é Tide Hunters Tide Hunters na jogada a gente vai entrar em 55 segundos enquanto isso sempre fazendo aquela promoção aí do canal do YouTube galerinha da Twitch, cola lá nossas partidas serão publicadas aqui e a galera que tá acompanhando pelo YouTube dá o like e se inscreve no canal vamos lá, estamos chegando em 10 mil inscritos, hein daqui a pouco 10 mil vambora 20 segundos para entrarmos no lobby ai, velho, hoje fui dormir 4 horas da manhã acordei 9 para narrar o pato estamos aí seguindo filme forte vamos lá mais uma série mais uma série agora indo pro segundo mapa Colorful contra Ice Orc agora vamos para Tide Hunters Colorful 1 Ice Orc 0 normalmente Potem M nessa matchup só aparece como o terceiro herói Potem M vai ser a ali tinha espaço para uma Potem M o Elfo abrindo expansão dando Maze em unidade Tier 1 ele vai querer ir para Tier 3 para fazer upgrade para as Archers na Tier 3 na Tier 3 tem um upgrade para Archer que aumenta em 4 pontos de dano todos todos os Archers vão ganhar mais 4 de dano e é você pode puxar Potem M como o terceiro herói para buffar ainda todo mundo com a aura deixa eu ver se entendi o humano bate em Elf que bate em Orc que bate em humano e todos batem no Undead é isso? não na minha na minha visão do metagame é Orc bate em humano humano bate em todos e rap sola geral muito embora rap de vez em quando perca para humanos faz tempo que tu não tem atualização no Warcraft 3 pet a galera está esperando uma nova atualização nos próximos dias porque entrou uma atualização fantasma no PTR mais tropas de um jogador teve manutenção esses dias que apareceu uma uma um pet para mim tinha aparecido um um baixo um novo pet mas não baixou então meio que a gente está esperando uma nova atualização o último pet da lançada aí para o jogo já data de uns 3 ou 4 meses foi no final do ano passado depois do Mundial então faz 4 ou 5 meses mais ou menos as tropas de um jogador estão sob ataque a gente está esperando se vai ter mais um pet a gente não teve nenhum deste ano ainda vamos lá vamos lá você pode vir aqui, tentar fazer os itens você pode ficar farmando item pelo mapa assim você pode ficar farmando item pelo mapa as tropas de um jogador estão sob ataque o qual eu fui tá vendo isso hein e foi quase velho foi quase que ele foi punido velho o qual tava com a visão por aqui mano e não foi o melhor item foi um item bem merda para o investimento que ele fez ali velho eu também achei que ele ia morrer velho jurei que ele ia morrer foi um investimento muito muito grande né de tempo de de farm de recursos quase foi punido e pegou um item e eu acho que ele queria uma poção 15 segundos poção de voo 15 segundos de invulnerabilidade é muito forte ali e drop a poção grande de vida também mas esse item foi uma bosta né só vai ter utilidade se ele fizer uma fight grande contra o elfo e lá cola foi abrindo mais uma expansão vai jogar para mess T1 começando com Hunter depois vai para Archer expande alquimista pode ter três upgrade como eu comentei aí no começo do segundo mapa e por aí vai e aí nossa compara esses itens meu irmão compara os itens e cara se o Blade Mass tivesse esses itens aqui ele destruir aqui eu acho capaz ele ainda conseguir não ele tomou em Tingo e não vai conseguir e lembrando que nessa fase né quando você tá construindo e é o dano é puro eu sei por cento do dano e aqui e eu acho que ele teria conseguido destruir velho dá para tentar apostar na na destruição da expansão e é rapaziada o alquimista segundo-herói e não tá ainda é uma cidade está sob ataque porque a gente só começa a combinar e aí e aí aay e aí e aí hein? Travou. Forçou o TP pra não morrer. Você fica triste, né? Quando um monte de brócolis sola a tua loja, velho. Você tá lá, empresário de Azeroth, né? Você resolve fazer o shopping no local diferenciado, de fácil acesso para a horda. Aí chega os elfos lá e levanta um monte de árvore e destrói. Tem um empreendimento, velho. Foda, né? Foda. Chamamos. Chamamos pra neutralizar Keeper. A gente tem que gastar pra construir uma loja onde você é o único cliente. Olha, eu não julgo porque eu abriria uma pizzaria só pra eu pegar pizza, velho. Eu, se eu fosse rico, eu abriria uma lan house só pra mim, velho. Só pra mim e meus amigos, velho. Tipo o Neymar, né, velho? Você faz uma lan house só pra você, velho. Mas eu abriria uma pizza exclusiva só pra mim e pra galera do chat, tá? A galera do chat estaria convidada pra pizzaria do Forcão se eu fosse rico e tivesse uma pizzaria. Fazendo upgrade, vai aumentar o alcance das arqueiras. Um jogo um pouquinho melhor pro Price Orc, porque agora pelo menos ele vai ter double level 3 pra lutar, né? Ia tomar um prejuízo, com certeza. Vamos lá. Agora é contigo, Ice Orc. Precisa lutar bem. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Use scroll. Ilusão. Ele sabe qual que é o verdadeiro. Teve que utilizar novamente. Ele deu o dispel. E quando você dá o dispel, você sabe qual é o verdadeiro, porque é o que não tomou dano do dispel. Então ele sabe qual que é o verdadeiro. É o garotão aqui. O pato ganhou. O pato ganhou por 2x0. Eles estão na grande final do campeonato de 2x2. 3x0. Hoje, a dupla pato e Starbuck não viu resistência. Não, ele não está no V1. Para a classificação dessa temporada, precisava ter jogado entre os meses de... Dezembro a março, eu acho. E nesse período, o pato deu uma folga, né? Ele jogou... Ele tryhardou para o Mundial e depois ele parou. Tanto que ele casou, foi na lua de mel. Ele nem jogou direito o Arcage 3. Ele está voltando só agora, só que agora já é Season 18. É outra Season. Isso aqui é a... É o relativo à Season 17. Cobrou, né, velho? Cobrou, cobrou, cobrou. Mais que justo. Ela liberou o pato para ir para o Mundial. O pato fez a história dele. Agora, ela queria um tempinho para eles, né? Justo, velho. Justo, justo, justo. Uma cidade está sob... As tropas de um jogador estão sob ataque. Não, também não é assim, né, velho? O pato também precisava de um tempo fora desse jogo, velho. Ficar muito tempo nesse jogo faz mal. Não é à toa que tem gente que fica 10 anos sem jogar. Quando volta, tem saudades. Daí... Daí passa três meses jogando, já não aguenta mais de gringo enchendo o saco, velho. Quando você passa 10 anos sem jogar Warcraft 3, nossa, tudo é lindo. Nossa, que saudade do jogo. Jogar lá na Lone House, papapá. Bonito, bonito. Bonita história. Agora, passa três meses jogando... Jogando Warcraft, para você ver se não vai passar uma raivazinha ali, né, velho? Não, Eltonados. A Pathy sempre está aí torcendo para o pato, velho. A esposa do pato sempre está lá. Ela estava assistindo no Mundial, velho. No Mundial que o pato estava jogando, ela estava lá dando força, velho. Vamos lá. Vai mantendo as pontas. O Blade Master está com a vida baixa. Vem, Curinha. Mantendo ele vivo. Está faltando umidade na linha de frente, né? Agora a gente até consegue fazer uma boa distribuição de dano. As Wards estão machucando bastante, só que agora o Blade Master consegue. Uma poçãozinha de 15 segundos. Aguenta mais um tempinho. Mas é muita Archer, velho. É Archer para um cacete. E o Orc não consegue abrir expansão, né? Isso daí complica total o jogo do Orc. Olha quanto boneco, velho. É boneco pra cacete! É boneco pra cacete! E agora o Shadowhunter está sem mana. Pecado demais pra ele. Assassino Pasta de Forks, vê seu vídeo lá com o pato. Que foram quatro horas de vídeo. Que o Levi falou que a Lagoas estava lá em peso, mas não estava. Porque faltou eu na live pra ser a Lagoas em peso de perfeito. Assassino perfeito. Da próxima vez que o Levi falar que a Lagoas está em peso, eu vou falar, calma que o Assassino não chegou ainda. Fawel. Buenas tardes. Nova Iguaçu em peso? Nova Iguaçu em peso, então. Cara, isso aqui é uma fight meio perdida pro Orc, velho. Ele já está sem mana pro Shadowhunter. O Blade Master está sem vida também. Era muito boneco do Elfo. 2x0 Colorful. 2x0 para Colorful. E agora a gente vai para o próximo mapa, que vai ser Concilia de Rio. Só que vai levar um tempo. Quase dois minutos pra gente ir pro segundo mapa, velho. Enquanto eu estou aqui, eu vou pesquisar onde fica a Nova Iguaçu. Onde fica a Nova Iguaçu que está em peso, velho? Perto do Rio de Janeiro, velho. Olha aí, mano. Ladinho de Petrópolis. Se São Paulo fosse invadir Rio de Janeiro, ele teria que passar por Nova Iguaçu antes. É isso mesmo? Seria a Nova Iguaçu a linha de frente do Rio de Janeiro? E como toda vez... Quando eu vejo uma nova cidade, a primeira coisa que eu vou procurar vai ser um boteco ou uma pizzaria. Fuscão Preto Autopeças! Nossa, velho! Fuscão Preto Autopeças, velho! Eu não preciso nem ser pago pelo cara pra ter gostado do nome, velho. Cacete, velho! Curti demais, velho! Aqui é o nosso lugar. Rio, Minas, churrascaria e pizzaria. Eu gosto de ficar clicando nas paradas pra ver se aparece o cardápio, pra ver se aparecem os caras postando foto. Tipo, às vezes postam foto dos lanches e a gente fica julgando, né? A gente fica julgando se é bom ou não. Já começou? Começou, guys. Esse Blumenau, já fui pro Blumenau. Eu moro em Curitiba, né? Então, como todo paranaense, provavelmente ele já se cansou... O paranaense já se cansou das praias xoxas do Paraná e tentou ir para Santa Catarina. E aproveitou, quando foi pra Santa Catarina, pra fazer uma visitinha nas outras cidades. E sim, eu já fui pro Blumenau, Joinville. Vamos lá, segundo match. Terceiro, né? Terceiro match. Você não contou como foi seu date? Rapaz, os caras estão interessados. Os caras são interessados nesse tipo de relato, velho? Se vir pra Maceió algum dia, aconselham que vá para o Literal Norte e esquece o Sul e não vá para as praias próximas do Santos da cidade. Maceió, perfeito. Mas é difícil de jogar com o Fire Seer contra Elfo, velho. A menos se você dizer Tower Rush. Mas aí é um all-in bem pesado, né? Acho que Blade Master é a escolha mais segura, velho. Se você perguntar pro Sora o que ele joga contra Elfo, ele vai refalar. Eu jogo só de Blade Master. O Fire Seer é muito mais neutralizado que o Blade Master. Mas eles sempre perdem, porque a execução é bem... é bem delicada. O Orc, diferente do Elfo, ele tem pouca unidade na Tier 1 pra fazer pressão. Então, enquanto um Elfo pode fazer pressão com um herói e cinco, seis Archers, o Orc, a única coisa que ele tem pra fazer pressão normalmente é um Blade Master. E se ele traz um Grunt, o Grunt não faz muita coisa. coisa que nem as Archers. Então, por isso que eu falo que a raça que mais joga agressivo é... o que melhor joga agressivo no Orcrash 3 é Elfo. Muito embora Orc pareça ter um jogo agressivo, ele... ele depende muito mais de erro do que o Elfo. pra que esse jogo agressivo funcione. Por exemplo, não adianta mais ter Grunt agora que o Colfer vai pegar a Lano 2 pro Keeper. Não adianta mais ter Grunt. Se tiver Grunt, o Grunt vai morrer, velho. as tropas de um jogador estão sob ataque. Claro, se ele encontrar, né, o Grunt. Ó, 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 ó. Eu entendo no Blade Master pra tentar roubar. Também ele só fez uma Archer, né? É, tá indo pra Hunters agora. Não tá querendo expor muito o Keeper pra Dana. Tentar a Farma, né? E não é só isso, né? Ele tem o melhor herói pra 1v1 do... do jogo, que é o Demon Hunter, né? O Keeper joga um pouco diferente. Ele tá esperando. Não pegou crítico ainda. Mirror é uma opção ainda aceitável. Você viu, né, no jogo passado ele tentando executar o jogo pra Mirror. As tropas de um jogador estão sob ataque. Espião era pra conferir se tinha expansão sendo feita. Viu que não tem expansão pelo menos dessa vez. Muito cedo. Mas esses campos aqui vai ser importante pra tirar a XP do Shadow Hunter. E pegar 3. Nossa, ele pega 3 aqui agora? Nossa, que momento perfeito. Ele pode tentar ficar procurando o Grunt ali dentro pra matar. Ele quer buscar Alquimista antes de pressionar aqui dentro? As tropas de um jogador estão sob ataque. Seria muito importante ele snipear esses Grunts aqui. Ele tá farmando campos pra continuar roubando XP do Shadow Hunter. dessa vez o Colophon vai jogar pra Ancient of Lore. Não vai pra Mestre 1, vai pra unidades um pouquinho mais pra frente na tecnologia. funcionar dentro da base. Vai conseguir levar essa Orc Burrow. Tá conseguindo TPS eficiente. Você vai conseguir levar. Já trava a produção de exército do Orc. E tá continuando a travar a produção do Orc. Botanicek fazendo driadges. Uma cidade está sob ataque. Azen? Alchemy Rage, não vai pra cura. Alchemy Rage, aumenta velocidade de movimento e velocidade de ataque. O Orc tá fazendo. Recuperando a produção. Abrindo o Armeel pra fazer upgrade nas Orc Burrows. Achou Slow, hein? Tem que usar scroll pra não perder o branch. Vai atacar. Ataque pesado em cima da base do Orc com Mestre da bríades. Já tomou bastante dano. Vai mergulhando. Agora separou. Os Grands estão fora de posição. Consegue uma punição. mata o Shop. E tira um bom recurso de recuperação de sustain dos Orcs. Armar o campo aqui do centro. Chegar level 3. Sinto de agilidade e inteligência. Passa pro Keeper, por favor. Obrigado. Ele vai pra T3? Não. Vai quebrar os 50 de supply e continuar jogando contra a DRIAD. Catapulta? É, o demolidor tem dano extra contra DRIAD. Tago Skrull, mantém todo mundo vivo. Alquimista na linha de frente, vai tancando tudo e todos. Execução até agora. favorecendo bastante o Colo. Tem que abrir. A posição de vulnerabilidade. Lembrando que essa composição de DRIAD morre muito fácil, então você está ouvindo aí várias DRIAD morrerem rapidamente, mas ele está acontecendo para cima do Shadow Hunter consegue uma eliminação. Leva por aqui o Shadow Hunter. leva catapulto. Colo for As tropas de um jogador estão sob ataque Você pode fazer esse campo, eu acho Mais de travou, pra mais alguém travou, guys? Dá F5 na Twitch Isso acontecia comigo antigamente na Twitch Valeu, 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 guys A Gamora O Davi Obrigado aí pelo feedback Obrigado Mais uma briga, hein? Mais uma briga se aproximando. Tentando forçar para cima das dreads. Só que vai tomando bastante dano nesse meio tempo. Troca uma dread por um podo. Enquanto isso, muitas unidades do orc voam. Estão apanhando. Quando a taverna se torna viável pro orc, bem raramente. Quando ele quer jogar muito agressivo ou com pit lord. Tem tower rush de orc que é fortíssimo com com fire lord, por exemplo. Dá pra um orc jogar com naga? Dá, mas é meio raro. Dicolofo atropela aí 3x0 contra o Ice Orc. Dos poucos orcs resistentes aí, nessa tabelinha de classificados, já acaba caindo. Agora sobra Shell Kai, que vai ter que enfrentar o Sok. Não acho que ele vai conseguir vencer do Sok numa série longa de MD5. E o Fox lá embaixo vai jogar contra o Sonic. Agora teremos uma mirror match pra definir quem vai para... A semifinal. Bora! Bora que bora!